É a fonte do funk, é o bonde do Mandelão, porra Então vamos, eu só queria que abagasse tudo Eu gostei de suspense Vocês sabem o hino e deu o que falar na mídia Vamos dar o que falar de novo pra vocês virarem uma puta Pra começar, antes da putaria Deixa tudo no escuro Tu vai vir me bocando Então 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 tu vai vir me bocando Bate, bate o bumbum Pela balança hein Vai, bate, bate o bumbum Deixa tudo no escuro Ela sentou com muita força Só por cima do pau Ela sentou com muita força Só por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, meu pau Oi, o DJ tá ritmando que isso é baile de favela Quica, 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 quica Trepa, trepa, trepa Quica, quica, quica Trepa, trepa, trepa E uma onda do black lança Ela do boldo com a rock pod Senta, senta, senta Pode, pode, pode Vocês sabem o hino e tem o que falar na mídia Vamo dar o que falar de novo Pesos filha da puta Pra começar antes da putaria Vai ser isso, aproveita Deixa tudo no escuro E tu vai ver meu bocano 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 Bum Bate, bate o bumbum Pelas balanças, hein Bum Vai, bate, bate o bumbum Vamos começar antes da putaria Deixa tudo no escuro Ela citou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, 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 quebrou Não quebrou, 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 não quebrou Não quebrou, 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 quebrou Ou, oi, o DJ tá ritmando, que cê é baita pavela Favela, kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Kika, kika, kika Trepa, trepa